E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é América Central. Vamos lá? Aqui a gente tem o mapa das Américas, certo? E essa parte verdinha, pequenininha que tem ali no meio, é justamente o que a gente vai falar hoje. América Central. E é considerada, em relação às outras Américas, uma área de ligação. Nós temos aqui o mapa da América Central, onde a gente dá destaque para duas coisas. Primeiro, aqui pertinho de mim, a gente tem a parte continental da América Central. E aqui, mais à frente, nessa área aqui, onde está o Mar do Caribe, a gente tem a área insular, que é a área onde tem as ilhas da América Central, certo? As principais características desse continente estão relacionadas à sua colonização, certo? A gente tem aí uma população muito misturada, certo? Principalmente pelos colonizadores, ok? Na parte continental, a gente tem uma mistura, basicamente, dos indígenas e dos colonizadores. Já na parte insular, na parte das ilhas, a gente tem uma mistura que foi ocasionada por outros colonizadores, não só os espanhóis, mas os ingleses, os franceses e também dos negros que vieram escravizados da África. A principal característica econômica dessa região é baseada no setor primário, na agricultura. E todo capital que é investido nessa área é capital estrangeiro. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa durante a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora do relevo. O relevo da América Central, ele tem a presença de montanhas, certo? Principalmente naquela área de choque entre as placas tectônicas, que é basicamente uma continuação da Cordilheira dos Andes. Nela, a gente tem uma influência muito forte do tectonismo, certo? A gente viu aí, alguns anos atrás, terremotos muito violentos no Haiti, por exemplo, que faz parte da América Central. E o vulcanismo bem ativo. Eu trouxe aqui para vocês o vulcão que está situado na Guatemala, certo? Esse vulcão, ele entrou em atividade, certo? E está aí uma foto dele. Uma foto linda, por exemplo, né? Eu gosto muito da foto do vulcão, ela é bem bonita. Uma coisa bem... Mostra a construção do nosso planeta, né? Mas aí, para as pessoas que moram perto dele, fica um pouco complicado, ok? Mas vamos lá. Um pouquinho agora sobre o clima e a vegetação da América Central. Ela está situada na zona intertropical do planeta. Então, a gente tem aí um clima quente, certo? Mas também recebe uma influência da altitude naquelas áreas mais altas, onde o clima é ameno e frio. A vegetação também tem essa variação em função do clima. Nas áreas mais altas, a gente tem o clima de montanha e também a gente tem a vegetação característica desse clima, que é uma vegetação mais espassa, uma vegetação mais composta por árvores, uma vegetação parecida com uma floresta temperada, certo? Mas, em compensação, nas áreas mais baixas da América Central, a gente tem as florestas tropicais, que são parecidas com a nossa aqui, a nossa floresta amazônica, certo? Porque a gente tem, basicamente, o clima parecido, aquele clima quente e um clima úmido, ok? Com relação à população, eu já falei alguma coisa no começo lá sobre a miscigenação, que é a mistura dos povos com os imigrantes que vieram como colonizadores dessa região e os negros que vieram escravizados para trabalhar nesses países que foram descobertos, invadidos, descobertos barra invadidos pelos colonizadores europeus. A população em 2019 era de aproximadamente 75 milhões de habitantes. É uma população relativamente pequena em comparação com a população do Brasil, por exemplo. Aí, todos os países da América Central, 75 milhões de habitantes. O Brasil, 220 milhões de habitantes. Se a gente for fazer essa comparação. A gente tem os países mais populosos, a Guatemala, Cuba e Haiti, índices elevados de crescimento populacional por conta da taxa de natalidade, que é muito grande, certo? Não se tem um controle de natalidade aí por conta disso. A taxa de crescimento lá é muito alta. E, por conta dessa taxa de crescimento alta, a gente tem uma população jovem muito numerosa, certo? Com relação à economia, algumas coisas eu já falei antes, mas eu vou intensificar aqui agora. Com relação à agricultura, que é financiada por países estrangeiros. A base da economia da América Central é o setor primário, certo? A industrialização lá é muito fraca. Grandes fornecedores de frutas tropicais também têm uma influência muito grande da cana-de-açúcar na região, certo? O destaque econômico lá está para o turismo, principalmente na parte das ilhas do Mar do Caribe. A gente está vendo aqui uma imagem que quem não teria vontade de ficar num hotel desse no Mar do Caribe, né? Aí, para você ter uma ideia de como é o investimento no turismo, também de capital estrangeiro. Tem uma palavrinha que a gente sempre ouve nos noticiários, principalmente quando a gente fala sobre corrupção, a gente ouve falar de paraísos fiscais. A América Central tem vários paraísos fiscais. O que são esses paraísos? São países que recebem dinheiro de qualquer outro lugar do mundo sem querer saber a origem dele. Isso não quer dizer que seja uma coisa ilegal, certo? Mas, para alguns bancos, não interessa de onde vem esse dinheiro. Por isso, recebe o nome de paraísos fiscais. Então, a maior parte das coisas erradas que são feitas no planeta com relação a dinheiro está nesses paraísos fiscais, ok? Como eu falei, a industrialização lá existe, mas é bem fraca. Vamos falar agora do Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi construído com o capital dos Estados Unidos em 1914. Por que é que ele foi construído? Para diminuir o percurso dos navios da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos. Ao invés de ele ter que contornar a América do Sul para chegar do outro lado dos Estados Unidos, eles construíram esse canal que tem 77 quilômetros de extensão para fazer o transporte marítimo nessa região. Em contrapartida, a concessão desse canal ficou sob domínio dos Estados Unidos até 1999. A partir desse ano, ele passou a pertencer ao país Panamá. Certo? Então, desde 1999, o canal pertence ao Panamá. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que a gente conversou hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.